E aí, meus anjos? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, no vídeo de hoje vai ser um Se Arrume Comigo. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, vem fazer parte da nossa família. Deixa o seu like pro YouTube, tenta que você gostou do vídeo e recomenda ele pra mais pessoas. Ative o sininho de notificação pra quando eu postar vídeo, você ser o primeiro ou a primeira a receber vídeo. E compartilhe pra mais pessoas conhecerem meu canal. Então, me siga lá na minha rede, se vocês vão estar passando aí na tela. E bora pro vídeo. Gente, eu acordei com a alergia tacada hoje. Eu tô um pouco e o carro é meio assim. Então, hoje eu vou puxar o devido da filha, da filhinha do meu primo. Então, eu vou me arrumar com vocês. Acabei de acordar, já é em nove horas. Acabei de acordar. Aí eu vou descovar dentro, tomar banho, fazer minha skincare. E depois eu vou tomar café e me arrumar aqui com vocês. Então, bora lá. E aí, minha gente? Vamos começar, né? Eu já tomei banho, já fiz minha skincare. Agora eu vou ajeitar o cabelo e depois fazer uma maquiaginzinha simples, botar os acessórios e trocar de roupa. Eu vou com esse vestidinho aqui. Eu vou com esse vestidinho aqui, que ele é franzidinho na perna. Rasteirinha e essa bolsa aqui. Então, é isso. Vamos lá. Então, no cabelo, eu tô pensando, eu vou fazer, dividir ele assim, de lado e fazer uma trança aqui, lateral. Vou ligar o ventilador assim, não, amor. Eu fiz essa trança ontem de noite pra me testar feia com ela mesmo. E eu tô sem liguinha de prender, né? Aí eu só tenho uma aqui, ó. Só vai dar pra fazer uma, porque eu faço normalmente duas. Duas, três, assim, uma, assim, uma, assim, sabe? É comum, só tem uma liguinha. Aí eu vou fazer uma. Eu vou passar a prancha pra ter a marcação daqui do cabelo. Pronto. Aí fica assim, eu vou passar a prancha, bota assim, tá certo. Enquanto a prancha esquenta, eu vou ajeitando o rosto. Ajeitando o rosto. Dando um jeito nesse rosto. Eu vou passar esse hidratante aqui, da Avon, de pepino. Vocês estão um pouquinho tortos, né? Tentupão. Obrigada. Acho que passei demais. É sobre isso. E tá tudo bem. Ele é bom pra pele oleosa. Ele tem a textura em gel. O cheiro é hidrativo, sabe? Assim que você passa. Mas depois que cega, você não sente mais, não. Tem cheiro de mato. Vou usar muita coisa não. Vou passar um corretivo nas orelhas, só. Gente, já ajeita logo no meu cabelo, porque já tá quente, já. Vou usar a prancha aqui, se não. Meu cabelo que tá tresco. Quando eu desbotei, aí ficou um lado mais desbocado. Desbocado que o outro. Embaixo tá verde, que eu tinha pintado de azul. Quero arrancar meu brinco também. É sobre isso, tá tudo bem. Passar. Não é corretivo, mas eu uso como corretivo. É a base da New Face. Agora ficou melhor, né, gente? Eu vou usar esse aqui, da Louisianse. Louisianse? Como vocês quiserem. Fazer um delineado. Bem... sabe? De boinha. Nada tão coisado. Até mais. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Agora vamos ver se eu consigo fazer igual do outro lado, né gente? É, ficou errado, um lado ficou maior do que o outro, mas pra cima e pra cima e pra cima e pra baixo, mas é isso aí. Vou usar essa daqui. Da Louis Ancy. É a Long Lash. Vou passar um pouquinho de iluminador, esse aqui é da Mahave. Na boca eu vou usar lip tint. E um gloss. Aí eu vou trocar de roupa, botar os acessórios e eu boto aqui. Pronto, gente. Ficou assim. Look, rasteirinha, vestidinho, a bolsinha, o cabelo, aqui os acessórios. Esse aqui que é lá da minha loja. Girar só. Também são da minha loja, esses dois brinquedos também são da minha loja. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.